Oi meninas, hoje eu vim aqui para fazer arte. Vou ensinar vocês a fazer um porta-pincéis. Então, o que nós vamos precisar? De lápis, tesoura, régua e uma lata dessas de leite comum, que tem esse tipo de boca assim, essas que vem com tampa de plástico mesmo. Tá vendo? É bem acabadinho. Então, e mais uma coisa, contact, olha, vocês podem escolher estampado, liso, a cor que vocês quiserem. Primeira coisa, a gente pega o contact, você mede a lata, tá? Pega uma régua, mede aqui, ó, onde começa aqui o alumínio, né? Na verdade, você vai medir o tamanho desse papel. São 11,5 cm, então você vai esticar o contact, vai medir 11,5 cm, vai marcar com o lápis, tá? Vai fazer a linha certinha e vai cortar, tá? Eu já deixei cortado para adiantar. Tá aqui, ó. Eu escolhi esse azul. E aí, como que você faz? Vamos tirar aqui a pontinha. Gente, é muito fácil. Deixa eu tirar aqui a ponta, ó. Dobrar aqui, para ficar mais fácil. Você vai virar a lata. Vai colar, ó. Vai vir certinho, tá? Deixa eu ver se aqui está certinho. Ui, escapuliu. Estou certinho? Colou a primeira. Ó, esticou com o dedo. Tá vendo? Já fixou. Vocês estão conseguindo ver? Acho que tá, né? Aí é só levantar aqui, ó. Vai puxando. E vai fixando. Bem esticadinho, para não dar bolha. Esticou. Puxou mais um pouquinho. E colou. Fazendo na lata todinha. Puxando e colando. Gente, é muito rápido. Se colou, por acaso, ficou torto. Ó, como que descola fácil, ó. Tá vendo? Só retirar. E botar de novo. Esticadinho. Opa. Bolou um pouquinho. Descolei. Vamos de novo. Opa. De novo. Cole e descola quantas vezes você quiser. Olha. O meu tá ficando um pouquinho torto. Vamos ver aqui. Um. Agora foi. E o finalzinho. Tirei tudo. Opa. Ó, o finalzinho vai molar, não. Pronto, gente. Olha a lata, como ficou. Tá vendo? Prontinho pra você colocar os seus pincéis. Você pode fazer da cor que você quiser. Pode botar estampado. Pode botar pra combinar com a cor do seu cantinho de maquiagem. Ou do quarto do seu filho. Ou o que você quiser enfeitar com essa latinha. Agora, vamos colocar os pincéis pra gente ver. Fica, ó. Olha. Ela fica chique. Vocês gostaram da ideia? Eu fiz esse azul. Eu fiz, mas é pro quarto do meu filho, porque eu já tenho o meu de pincéis. Você pode fazer também com lata de batatinha, daquelas pequenininhas que eu vou mostrar pra vocês. Olha, essa que eu fiz. Lata de batatinhas, olha. Passei um paninho por dentro, limpei, encapei de rosa. E hoje pra colocar os meus lápis de olhos, meus jumbos. E tem uma outra também, que é um pouco maior. Que é daquela batata grande. Que eu também encapei. Ó. Também você pode fazer esse aqui pra viagem. Olha. Você pega todos os pincéis. Tá caindo. Tá vendo como eles estão doidos pra ficar aqui dentro? Já entrou sozinho. Pra você ver. Olha quantos pincéis que cabem aqui dentro. Todo o meu kit com 13 pincéis. Couve aqui dentro. Tampei. Que chique. Posso botar na minha mala e levar na minha viagem, que não vou estragar os meus pincéis. Então, o que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado da minha dica de hoje. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Inscrevam-se no meu canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.